Hoje Hoje quando eu a vi Eu senti que a saudade estava em mim Foi quando olhei em teus olhos Fui que o nosso amor tinha chegado ao fim Trago dentro do meu peito Aquele amor sem jeito E só me fez sofrer Tudo não passou de um sonho Esta realidade Que eu quis viver Brincadeira que foi crescendo E envolvendo Eu e você Lembranças de um amor antigo Sei que é preciso Tentar esquecer Mas agora estou sozinho Vou por um caminho A procurar Alguém que me dê carinho E tudo aquilo Que eu vivo a sonhar Trago dentro do meu peito Aquele amor sem jeito E só me fez sofrer Tudo não passou de um sonho Esta realidade Esta realidade Que eu quis viver E eu quis viver Tchau 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 Tchau